Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Trouxe pra vocês hoje o passo a passo desta linda trama, uma traminha maravilhosa e bem fácil pra gente estar fazendo. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo toda a listinha de materiais, pra vocês irem lá, separem o material e depois venham pra aula. Vou deixar também o link do meu curso de chinelos personalizados pra você que tá buscando um passo a passo todo elaborado, estruturado. Pra você que está iniciando aí no ramo dos chinelos, o link tá na descrição do vídeo pra vocês também. Vamos lá e vamos estar iniciando a nossa lindeza de hoje. Eu vou deixar ela aqui do ladinho, que assim vocês vão se localizando nos passos que a gente vai ir fazendo. Vamos estar começando, então. Vou utilizar aqui uma agulha de número 8. O fio de nylon é o 0,40 e eu peguei 3 metros de fio pra fazer esta trama. Para começar, vamos colocar na agulha uma sequência de quatro pérolas, sendo elas uma número 6, uma número 8, uma número 6 e uma número 8. Colocamos aqui na agulha, então, a nossa sequência dos uma 8, uma 6, uma 8 e uma 6. Lu, quero fazer só com o tamanho de pérolas. Você pode fazer só com a 6 ou somente com a 8, também dá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos levar até a ponta do fio, seguramos dessa maneira, e aqui a gente vai pegar a agulha e passar por dentro das pérolas novamente pelo sentido contrário. Dessa forma, a gente vai ficar com o fiozinho duplo e vamos estar aqui reforçando o início do nosso trabalho. Agora, aqui a gente vai vir e vai fazer um nozinho. No segundo nó, a gente vem e passa duas vezes aqui por dentro da laçadinha, puxamos e finalizamos com um terceiro nó. Aqui, eu gosto sempre de vir com alicate, dá uma puxadinha. E ficou dessa maneira. Agora, a gente vai esconder o nozinho. Vamos esconder o nó dentro da pérola 6, que é a pérola que vai ficar na lateral, tá? Assim, não vai atrapalhar o nozinho, ó. Puxa ele pra dentro da pérola com jeitinho. Depois que ele se esconder, você vem e dá mais uma puxadinha. Firmamos ali o fio, agora a gente pode vir e cortar. Agora, vamos levar aqui o fio pra nossa pérola número 8, que é a pérola que a gente vai iniciar o nosso trabalho. Trouxemos o fio aqui pra pérola número 8. Agora, aqui, a gente vai seguir e vamos fazer um total de 10 cabecinhas de Mickey, tá, pessoal? Então, o fio sai de um lado. Colocamos agora a seguinte sequência. Uma 6, 8 e 6. Vamos pelo sentido contrário e puxamos o fio. Vai ficar assim, dessa maneira. Vamos levar a nossa agulha para a pérola número 8, que é a nossa pérola da reta, pra gente dar sequência. Colocamos uma 6, uma 8 e uma 6. O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Levamos a agulha pra pérola da reta. Vamos puxar. E vamos repetir esta sequência. Dessa maneira, a gente vai fazer até completar 10 cabecinhas de Mickey, tá certo? E então, depois, a gente vai seguindo fazendo a outra lateral com as florzinhas maravilhosas da nossa trama. Já tem aqui quatro. Vou fazer mais uma. E depois, eu vou pausar o vídeo. E vocês podem seguir fazendo até completar as 10. O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Puxamos e levamos a agulha pra nossa pérola da reta. Agora, aqui, eu vou pausar o vídeo. Vocês façam com bastante calma. Assim que vocês finalizarem as 10, vocês retornem pra gente fazer a próxima etapa. Retornando aqui com vocês, meus amores, já completei as 10. Agora, aqui, muito importante, tá? Aqui, eu vou fazer a aplicação dessa trama em um chinelo 35, 36. Então, o que vocês devem levar em consideração na hora de fazer para outras numerações? É sempre irem medindo, tá? Então, como é que você vai medir? Posiciona a trama ali na correia do chinelo e você vai medindo, tá bom? Deixando sempre aqui dois dedinhos de margem. Se precisar, você aumenta. E se precisar, você diminui a quantidade, combinado? Agora, aqui, a gente vai iniciar a primeira florzinha do nosso trabalho, tá? Então, vamos colocar aqui uma pérola número 8. Uma pérola craquelada de número 10. E, novamente, uma pérola 8. Vamos vir aqui no trabalho. O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Puxamos. E vai ficar desta forma aqui. Vamos contornar novamente aqui essa parte. Vamos contornar novamente aqui essa parte pra facilitar agora aqui na construção da nossa florzinha. Assim, fica mais reforçado e não fica se mexendo, vamos dizer assim, a nossa trama. Vamos levar a agulha lá pra craquelada. Prontinho. Que serão para completar a nossa flor, que terá um total de seis pétalas. Ou seja, seis pérolas de número 10. A gente já tem uma ali. Então, vamos colocar mais cinco. Coloquei mais cinco. O que que a gente vai fazer? O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Vamos puxar. E vai ficar dessa maneira. Agora, aqui, eu vou contornar novamente a florzinha. Fica mais fácil a gente trabalhar. Vem, contorna novamente. E vamos sair lá naquela mesma pérola de onde a gente estava. Ou seja, nessa pérola aqui, que é onde sai pra lateral ali que a gente já fez. Feito isso, agora, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos trazer a agulha pra cá. Estamos aqui. Vamos passar por dentro dessa pérola aqui do lado. E aqui, a gente vai aplicar estas pérolazinhas lindas aqui, que dê um destaque bem especial aqui na nossa trama. Coloca uma pérolazinha três. O fio está aqui. Você entra ali na pérola da frente. Puxa o fio. Coloca outra pérolazinha três. E entra lá na outra pérola da frente. Puxa. E vai ficar assim. Agora aqui, meus amores, muito importante, que é nesta hora que você vai definir se a trama será para o pé direito ou para o pé esquerdo, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui a trama para o pé esquerdo. Então, agora, eu vou trabalhar a trama para o pé direito. Então, vou posicionar neste sentido aqui, que a florzinha saia pra este lado. Então, para o pé direito e pé esquerdo, você vai trabalhar até aqui igual, tá? Então, depois, pra você saber qual lado você vai fazer, você vai posicionar. E a partir de agora, a gente vai trabalhar os detalhes. Ou seja, esses detalhes aqui para este lado. Se você for fazer do outro pé, daí você vai virar e trabalhar no outro lado. É simples assim, basta vocês irem posicionando ali, caso vocês tenham alguma dificuldade. E agora aqui, então, a gente vai fazer a aplicação do miolinho da nossa flor. Estamos com o fio aqui, vamos trazer para a próxima craquelada de número 10. Puxamos. E vamos fazer a aplicação. Aqui, eu vou usar uma pérola de número 10. Como é que a gente vai prender? O fio está nesta pérola aqui, tá? A gente vai lá na pérola da reta, pelo sentido contrário, passamos por dentro dela. Puxamos. E agora aqui, vamos voltar por dentro da pérola dessa. Voltamos por dentro dela. Sempre segurando ali pro trabalho ficar bem firme, tá? E agora, a gente vem aqui, ó. Saímos deste lado da pérola, agora a gente vai pelo sentido contrário. Desta forma, vai se formar um X ali, prendendo o nosso miolinho. Olhem só. Agora, a gente vai passar por dentro da pérola 10 e vamos fazer o contorno aqui do miolinho da nossa florzinha. Então, deixa eu mostrar pra vocês esse contorno maravilhoso aqui. Como é que a gente vai fazer o contorno? Vamos colocar na agulha seis pérolas de número 3 na cor dourada. Coloquei as seis, vamos vir aqui no trabalho. Observem, o fio está saindo deste lado da pérola. Você vai voltar novamente por dentro dela e vai puxar aí o fio. Você vai puxar e vai ficar dessa forma aqui. Uma das laterais contornada. Agora, colocamos mais seis douradas número 3. Coloquei seis, o que que a gente faz? Novamente, pelo sentido contrário, por dentro da pérola. Vai ficar assim. Observem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ver que vai ficar os espacinhos aqui das laterais em aberto. A gente precisa fechar esses espacinhos. Então, vamos fazer o seguinte. Estamos com o fio dentro da pérola 10. Você vai vir com uma agulha por uma das laterais e vai passar por dentro de todas as pérolas. Novamente, ó. O fio tá aqui na pérola 10. Vou segurar aqui. E venho com a agulha por dentro das pérolas. Passo por dentro de todas elas. Vai com um jeitinho aí que você consegue. Passei por dentro de todas elas. Saí aqui, ó. Na última pérola 3. Aqui, eu vou colocar uma pérolazinha número 13. Agora, eu vou lá do outro lado. E vou passar por dentro de todas aquelas outras de número 3. Vem com uma agulha e passa lá por dentro delas. Peguei duas, mais duas, e as últimas duas. Olhem só, aqui. Segura firme. Observem que uma das laterais nós fechamos, mas ficou a outra em aberto. Então, vamos colocar mais uma pérolazinha 13. Coloquei mais uma pérolazinha 13. Vem aqui, ó. A gente colocou seis. Você vai pegar três. Passa por dentro de três. Puxa. Sempre segura, assim, com o dedo em cima da florzinha pra ficar bem firmezinho ali o circulozinho das pérolazinhas. E agora, observem aqui. Vamos pegar este fio. Vamos passar com uma agulha aqui por dentro dessa craquelada. Por quê? Porque senão ela vai ficar levantando aqui esse detalhe. Então, só pra segurar ali, a gente pegou aquelas três. Então, a gente vai lá e passa por dentro da pérola craquelada de número 10. Ó, passei ali e já ficou segurando. Não precisa puxar demais, tá? Só pra segurar, pra não ficar levantando ali o nosso detalhe. Estamos aqui. Vou levar lá na reta aqui da outra lateral. Então, ó, venho aqui e passo por dentro de mais duas craqueladas. Vou puxar aqui. E agora, eu vou ajustar aqui bem certinho e vou pegar aqui por dentro de três pérolazinhas, três, lá do outro lado pra prender essa lateral. Ó, peguei três. Você puxa. E ajusta. Observem como é que vai ficar. Vai ficar ali segurando e não vai ficar levantando as pérolazinhas. Feito isso, agora, a gente está aqui nas pérolazinhas três. Observem. E observem que a gente está bem na reta do buraco da pérola número 10. Você vem e traz ela pra cá. Pra onde a gente vai trabalhar agora as outras flores. Este mesmo passo a passo que a gente fez aqui, depois vocês vão fazer aqui, tá, pessoal? Então, pro vídeo não ficar muito longo, daí vocês vão repetir o que vocês fizeram aqui. Vocês vão fazer depois lá na outra florzinha. Feito isso, passamos por dentro da pérola 10. Agora, vamos vir aqui direto por dentro dessa craquelada. Aqui, a gente vai trabalhar a nossa lateral com a flor. Então, observem, estamos aqui, trabalhamos a primeira lateral. Ficaremos com uma pérola 10 sobrando aqui, craquelada. E aqui, a gente vai trabalhar a outra lateral. Agora, aqui, vamos colocar uma pérola número 8, uma craquelada número 10 e uma pérola 8. Desta forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar essa flor maravilhosa aqui de renda francesa. O fio está aqui, vem pelo sentido contrário. Puxamos. Observem o que eu falei pra vocês, ó. A gente trabalhou nessa lateral, vai ficar uma pérola aqui entre uma lateral e outra. O fio está aqui na craquelada da florzinha, a gente vai trazer pra cá. Passa aqui pela lateral e traz pra pérola craquelada. Vamos colocar agora aqui na nossa agulha uma pérola número 4, uma pérola número 10, novamente, e uma pérola número 4. Então, é essa seguinte sequência aqui, uma 4, uma 10. 4, 10 e 4. Vem aqui no trabalho, vem aqui no trabalho, o fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Puxamos. Puxamos. E ficou assim, a base da nossa flor de renda francesa. E ficamos com o fio aqui, vamos levar lá pra aquela pérolazinha de número 4. Esta aqui. E vamos colocar agora mais cinco pérolazinhas de número 4. Que será a base ali da nossa flor de renda francesa. Colocamos a cinco, o fio sai de um lado aqui na pérolazinha, você vem pelo sentido contrário. Puxa. Ficou assim. E agora, a gente vem para a próxima pérolazinha de número 4. Observem. Agora, nós vamos colocar aqui na nossa agulha, uma número 10, uma número 4, uma craquelada de número 10 e uma número 4. Então, é esta sequência. Como é que a gente vai trabalhar agora? Vamos vir aqui no nosso trabalho. O fio tá saindo deste lado aqui da pérolazinha. Observem ali. Você vai descer por dentro da pérolazinha, vira a ponta da agulha e pega mais duas de número 4. E puxa. Vai ficar assim. Vamos repetir. Uma número 10, uma número 4, uma número 10 e uma número 4. O fio está aqui, nesta pérolazinha 4 da base. Você vai descer por dentro da 10, virar a ponta da agulha e pegar mais duas. Desta forma. E vai puxar. Olhem só, vai se formando a nossa flor maravilhosa. Vamos repetir novamente esta mesma sequência. Uma 10 e uma 4. Craquelada e número 4. Desce por dentro da 10, vira a ponta da agulha e pega duas. Puxa e repete novamente a mesma sequência. Uma 10 e uma 4. Craquelada e número 4. Vem aqui no trabalho. Agora, aqui, nós vamos estar fechando a flor, tá? Então, desce por dentro da 10. Vira a pontinha da agulha, vamos pegar as duas últimas de número 4. No mesmo movimento, você vai subir aqui por dentro da primeira 10 que a gente colocou. Então, vamos lá, deixa eu mostrar novamente. Estamos com o fio aqui. Nesta pérolazinha 4. Desce por dentro da 10. Pega as duas de número 4 e já aproveita pra subir lá na primeira 10 que a gente colocou. Puxa. Vai ficar desta forma. E agora, pra fechar a nossa flor, vamos colocar na nossa agulha. Uma número 4, uma craquelada 10 e uma 4. O fio está saindo aqui. Você vai lá na frente, desce por dentro da pérola número 10. E aqui, você pode vir e pegar novamente aquela pérolazinha 4 ali. Pra gente aplicar já aqui a nossa florzinha de acrílico. E vai ficar desta forma aqui. Agora, a gente vai aplicar a florzinha de acrílico aqui no centro. Se você não tem florzinha de acrílico, você pode aplicar uma pérola número 8, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link de onde vocês podem encontrar essa florzinha, tá? Meus amores. Então, vocês podem ir lá e dar uma olhadinha depois. Então, agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Passamos com a agulha no buraquinho da flor. Colocamos uma pérola 8. Observem aqui onde a gente vai estar prendendo a nossa florzinha. Estamos com o fio nesta pérolazinha 4. A gente vai prender lá na pérola 4, que está na reta, tá? Então, observem aqui. Estou com o fio saindo da pérola 4. Passei com a agulha por dentro do buraquinho da flor. Coloquei uma pérola 8. Deixo a pérola 8. E vou fazer o seguinte. Volto lá pra baixo. Venho com a agulha por dentro do buraquinho só da flor. E desço. Levo lá pra baixo. Por dentro do circulozinho ali da flor. Vou puxar. Aqui você precisa ver qual é a pérolazinha da reta. Essa aqui é a pérolazinha da reta, ó. Vou puxar bem firme e vou virar aqui o trabalho. Eu gosto sempre de trabalhar no avesso, porque assim a florzinha de acrílico vai ficar bem firme. Então, aqui, eu estou saindo com o fio desta pérolazinha aqui. Então, a da reta é essa aqui. Vem por dentro dela pelo sentido contrário. E puxa. Sempre segurando bem firme aqui, tá, pessoal? Pra ficar bem apertadinha. Olhem só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali pra vocês. O fio estava aqui. E eu entrei lá na pérolazinha da reta. Ali está o fio. O que que eu vou fazer agora? Venho com a agulha de baixo pra cima, por dentro do buraquinho da flor. Levo lá pra cima novamente. Sempre puxando bem firme o fio pra ficar firme a florzinha, ó. Vou puxar bem firme. O fio está ali em cima, ó. Vou descer de novo, só por dentro do buraquinho da flor. Ó, desci de novo. Puxo. Vai segurando. E agora aqui, eu vou lá naquela pérolazinha de onde eu saí. E vou passar por dentro dela pelo sentido contrário. Ou seja, esta pérolazinha aqui. Eu saí por lá, agora eu venho aqui por dentro dela pelo sentido contrário. Desta forma, vai se formar um X prendendo ali a nossa florzinha. Aqui você coloca a agulha dentro da pérolazinha e ajusta. Olhem só a perfeição. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos contornar a nossa florzinha. O fio está ali na pérola 4, você sobe por dentro da pérola que ficou ao lado aí. Por dentro da pérola 10 que ficou ao lado. Ó, trouxe aqui pra cima. Vou passar com a agulha por dentro da pérola 4 ali, antes da craquelada pra iniciar o contorno. Saí aqui. Pra fazer o contorno, a gente vai trabalhar com as pérolazinhas 3. Aqui, eu vou trabalhar com um total de 7, sendo elas 3 na cor rosa. Uma na cor dourada. E mais 3 na cor rosa. Então, desta forma aqui. Como é que a gente vai fazer? O fio está aqui, você vai lá na frente, por dentro das duas pérolas de número 4 a seguir. Ó, o fio tá aqui. Passa por dentro dessa, viro a agulha e já pego a próxima lá pérola pra contornar a próxima pétala. E vamos seguindo. Agora aqui, pessoal, vocês vão seguir até contornar todas as pétalas da nossa flor, tá? Vou fazer aqui mais uma com vocês. Coloquei 3 rosas, uma dourada e vou colocar mais 3 rosas. Desta forma aqui. Venho nas duas pérolas 4 e passo por dentro delas. Vai ficando dessa forma. Agora, eu vou pausar o vídeo, vocês contornem todas as outras do mesmo jeito e retornem. Retornando aqui com vocês, pra gente finalizar o contorno juntos, tá? Então, observem que a gente vai contornar essa pérola que está unindo aqui as flores. Então, a gente vai fazer o seguinte, vem aqui por dentro das duas pérolas número 4, passa por dentro delas. Passa por dentro das duas, tá? Por quê? Porque a gente precisa levar o fio pra lá, pra pérola da reta. Então, você vai ver aqui pela lateral, passando por dentro das pérolas até chegar aqui, tá? Então, olhem só, por dentro da pérola 4, puxa, vem por dentro da craquelada, e a gente precisa trazer aqui, nesta da reta. Vem com jeitinho, passa aqui por dentro dela, e vamos passar aqui. Agora, aqui, meus amores, a gente vai fazer a outra florzinha igual a esta. Então, eu vou iniciar aqui com vocês, e depois aqui o detalhezinho vocês vão fazer igual, tá? Então, vamos lá. Coloquei uma pérola 8, a próxima é a craquelada, e a próxima é a 8, desta forma. O fio sai de um lado, sentido contrário. Puxamos, vai ficar assim. Agora, vou trazer a agulha aqui pra pérola de número 10. E vou colocar aqui mais 5 pérolas craqueladas de número 10. Coloquei a 5, o fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Feito isso, vamos contornar novamente, que assim facilita a nossa vida aqui, o nosso trabalho. Passa por dentro de todas elas, e sai aqui novamente. Puxa bem firme, tá? E ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui. Pegar a próxima craquelada, e vamos aplicar a nossa pérolazinha aqui do ladinho. Então, aqui a gente aplicou na frente, aqui pra dar o destaque da viradinha. E aqui, a gente vai aplicar nas laterais. Pega uma pérolazinha de número 3, coloca na agulha, vem aqui, passa por dentro da próxima craquelada. Puxa, passa por dentro da próxima e da próxima. Saímos lá na outra lateral. Olhem só, aqui, colocamos uma pérolazinha aqui, vamos colocar outra do outro lado. Vou colocar mais uma pérola 3. Vem aqui, por dentro da craquelada, puxa. E agora, aqui, a gente vai trazer a agulha pra nossa pérola, onde a gente vai prender o miolo aqui da nossa flor. Olhem só, aqui. Vamos colocar a pérola 10. O fio está deste lado. Vamos lá na pérola da reta, pelo sentido contrário. Primeiro, puxamos. Agora, o fio está aqui. Voltamos por dentro da pérola número 10. E aqui, de onde a gente saiu, saímos por um lado. Agora, a gente vem pelo outro, sentido contrário. Olhem só, vai ficar essa perfeição aqui. E agora, vocês vão pausar o vídeo e vão repetir esse mesmo detalhe aqui, tá bom? Então, você traz a agulha aqui pra pérola do miolo. E vai fazer o mesmo detalhezinho. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Retornando aqui com vocês, já fiz o detalhezinho aqui maravilhoso na nossa florzinha. E após você fazer o detalhe, você traz a agulha pra pérola da reta. Aqui, pra finalizar, eu fiz mais três cabecinhas de Mickey, tá? Então, para o 35 e 36, eu fiz três e ficou perfeito. A primeira cabecinha de Mickey, eu vou fazer com as pérolas 8. Coloquei três. O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer mais duas, intercalando as pérolas. Com a pérola 6 e com a pérola 8. Coloca aqui uma pérola 6. Uma 8 e uma 6. O fio sai de um lado, vem pelo sentido contrário. Levamos a agulha lá pra pérola da reta. Agora, aqui, a gente vai colocar uma 6, uma 8 e uma 6 novamente. Vamos fazer aqui a última cabecinha de Mickey. Aqui na última, eu gosto de contornar novamente por dentro dela, que assim fica mais reforçado e mais fácil na hora de fazer o acabamento, tá? Então, passa por dentro ali delas, novamente, das pérolas. Agora, a gente vai voltar aqui pra trás, um pouquinho com o nosso fio, pra gente arrematar. Então, vem aqui por dentro da pérola da lateral, vai fazendo aí umas voltinhas, e vamos arrematar aqui, ó. Vou vir aqui, passo por dentro desta, e vou arrematar aqui o fio. Olhem só, o fio está aqui. Venho com a agulha por baixo, puxo. Ali vai ficar a laçadinha, passo por dentro dela. Observem ali, pessoal, puxa bem firme, vai novamente. Passa ali umas duas vezes dentro da laçadinha. Puxa bem firme, mas com cuidado. E agora, esconde esse nó, não deixa nó aparecendo. Puxou e escondeu, vem aqui pro outro lado. Vou puxar. Agora, vou fazer mais uns nozinhos aqui pra arrematar. O fio tá aqui, vem ali por dentro, puxa, lá a laçadinha, você vem, puxa bem firme e faz mais um nozinho aí pra gente cortar o fio. Sempre escondendo, tá, meus amores? Um nozinho aparecendo. Puxou, vem e corta. E esse foi o resultado final da nossa trama maravilhosa, que ficou um encanto de tão delicada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dificuldade na hora da costura, assistam o vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E ficamos por aqui, e até a próxima aula.